Hello amores, bom dia! Tamo indo pra rua já, tamo saindo agora de casa, vou fazer um vlog Hoje vai ser um pouquinho diferente o vídeo, vou mostrar as ruas, vou filmar tudo lá do Brás pra vocês Meninas, já chegamos aqui no Brás, tá? Tô terminando de sair da estação e já vou mostrar pra vocês as ruas, as lojas, vou mostrar tudo Vim buscar encomendas e vou aproveitar pra filmar pra vocês, então quem quiser assessoria, vou deixar o número passando Vocês ligam que a gente busca pra vocês, tá? Então vamos lá ver as novidades, vem comigo 10, ó gente, 10 reais chinelinho, ó, Mickey e Minnie na frente da estação Quanto tá o conjunto? 25, amiga Ó gente, 25 reais do Mickey, é a partir do tamanho 2 Tem na Nike também, ai que graça, 25 reais os conjuntinhos infantis Aqui na frente da estação do Brás, ai da Nike é 30? E vai até que tamanho? 2,12, ai gente, ó, tem bastante numeração Tem pra adulto aqui do lado também, hein, adulto? 2,35 35? 2,35 2,35, ó gente, é bom o preço, hein? Ó meninas, a gente saiu da rua, isso tudo foi na rua antes de chegar na feirinha da Concorda Então vamos entrar e vamos ver as novidades Crope de Itá pra quanto, amigo? 15, 15 reais, qualquer crope Ó meninas, roupa social assim, ó, ou como evangélica, né? Na entrada aqui Do, da feirinha da madrugada, da feirinha da Concorda Tem várias opções, tem assim aqui embaixo também Tá? Logo na entrada Ó gente, na Igor Modas que eu já divulguei em outros vídeos Esse shot está super em alta, rasgado, que vocês pediram 35 reais Na Igor Modas, tá? Aqui dentro da feirinha da Concorda Tem colete também Ó meninas, aí aqui dentro ainda Da entrada da feirinha da Concorda Perto da Igor Modas, conjunto infantil Tá ali com preço Masculino e feminino Dá uma passadinha que o preço está muito bom E tem opções lindíssimas E bem barato Ó meninas, ainda na Logo na entrada da feirinha da Concorda É a roupa fitness, né? Calça leg 12 reais No atacado 10 reais Ó Muita opção Tem top Tem calça colorida Tem calça Lisa Então tem muita opção Tem tampa bumbum Ali 15 reais Dá uma passadinha aqui Ali já é a saída, tá? Que ali fica o viaduto Dá uma passadinha aqui Que o preço está muito bom Agora a gente está saindo Nós estamos saindo aqui Ali a feirinha da Concorda Eu vou passar pelo estacionamento Para acessar a rua da Juta E aí sim Começar a entrar lá na feirinha da madrugada E ruas famosas Quem pediu conjuntinho Crop de saia Apenas 15 reais Na rua da Juta Logo na entrada Da rua mesmo Perto da feirinha da Concorda Vamos lá ver as novidades Ó, tem body de 10 Blusinhas Quanto está o blazer, amigo? 25 25 Ó, gente Tem até o GG Tem saias Tem blusas masculinas Vamos dar uma olhada em tudo que tem por aqui Calção de futebol Roupa infantil Quanto está os bodies? 2 por 15 2 por 15 Gente, olha que graça Tem de unicórnio Tem várias estampas Você está sempre aqui? É do P ao GG Para infantil? É do PP Tem até PP? Olha, gente Tem bastante opção Ela está aqui na rua Na frente da 23 graus Obrigada Esse short eu já mostrei para vocês Tem blusinha Blusinha está quanto? 10 10 reais Mais uma opção de conjunto para vocês Olha que lindo Tem muita gente comprando aqui na loja dela Tem três pessoas encostando comprando Então, 35 reais Tem várias opções de estampa Na frente também da loja 23 graus Tem até assim ajuste de alça Olha que bonito Uma estampa mais bonita que a outra Tem muita estampa disponível, gente Só 35 reais Conjuntinho de cropped Com esse modelo assim de saia com shorts 25 reais Ela falou que tem outros modelos Outras estampas Tem liso também Na frente da loja 23 graus Na rua da Jota, tá? Tem outras estampas Tem vestido assim também Esse vestido aqui da ponta quanto é? 25? 25 qualquer um Ah, gente Dá um pulinho aqui ainda na rua da Juta 25 reais conjunto assim De saia Estilo sereia Com cropped Assim Deixa eu ver se tem bojo Com bojo Tem várias estampas disponíveis, tá? Na frente Praticamente na frente da Bivique Na rua da Juta Só a sainha 15 reais Então quem estiver procurando Meninas, ó Pra arrasar aí no carnaval Com frases 2 por 15, tá? Tá aqui na frente da Bivique Tá todo dia aqui Tem até o GG 20 estampas diferentes Eles estão todos os dias aqui Corre que dá tempo De garantia de vocês Ah, Dubai Malandra Quem quiser Dá um alô Que a gente busca pra vocês O preço dos vestidos, gente 8 reais o varejo Na frente da Bivique Já indiquei em outras ocasiões Eles sempre tem preço legal Pra vestidinho aqui Ó, meninas Aqui na frente da Bivique Tal mãe, tal filha Adulto 25 Criança 15 Aí tem modelo assim De vestidinho longo E curto Na frente da Bivique E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um joinha E se inscrever no canal Pra ficar por dentro De tudo que rola por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau